da mulher no universo masculino, porque a sociedade ainda é, foi e ainda é muito machista. E no que você fez aqui nela, o que você diria que é essa pegada mais para o masculino? Essa coisa forte? Então, a maquiagem que vai da pista da mulher nesse universo masculino. Se você ver o editorial Depois do Filho, todas as roupas do figurino da novela são figurinos masculinos. Elas são vestidas de homem, mas super bem maquiadas, onde a mulher consegue ficar linda. É sexy, mesmo no universo masculino. E você já imaginou, então, dentro desse contexto, né? Exato, exato. Foram oito fotos no editorial e cada foto se remete a uma época desse século XX. E essa aqui que o pessoal de casa está vendo? Aqui mais a década de 80. Ah, esse coloridão é super 80, né? Era disco, de outra volta, então a maquiagem deu pista aqui de uma mulher dos anos 80. Agora, deixa eu tirar uma dúvida com você, Ju. Que rímel é esse, gente? Olha, será que dá... Fecha um pouquinho o olho, Renan. Dá para pegar um pouquinho de cima, daqui desse ângulo. Olha esses cílios, gente. Que máscara de cílios você usou? Eu usei a Drama, a Drama Lilazinha. Olha, gente. Completamente desenhado com mega volume. E a Avon Luxe por cima. Olha, gente. Dá uma piscadinha para a gente ver, Renan. Olha isso. Boneca total. Quais foram os produtos? Aqui, está aqui na minha mão. Primeiro foi o Drama e em cima o Avon Luxe. Ó, vamos mostrar. Qual que é o Drama? O Drama é o Lilaz. Este. O Drama é o Lilaz. E em seguida... Avon Luxe. É. Por que é bom misturar os dois? Porque um dá um efeito e o outro dá um acabamento. Sim. Então dá mais volume. O outro dá mais alongamento. Isso. Então primeiro a gente alonga e depois a gente dá o volume. Então, para quem tem em casa que, como eu, não sabe se maquiar. Eu paguei uma pessoa para fazer isso hoje, porque eu jamais conseguiria. Então... E a Ju estava ocupada. Então, Ju, quem quer ficar com esse efeito nos cílios em casa? O que a pessoa tem que usar? Olha, eu acho que tudo tem a ver com aplicação, né? Muita mulher tem a máscara dos cílios e ela não sabe como aplicar. Então precisa aplicar desde a raiz dos cílios. Eu gosto sempre de fazer o seguinte, ó. Eu pego a máscara, esse excesso que a gente sempre devolve aqui... Ah, e aí vai ficando aquela gosma aqui, gente. Aí você coloca de novo, aí vai lá para dentro, isso daí estraga a máscara dos cílios. Então o legal é você pegar esse excesso, aplicar fazendo este movimento de vai e vem, rente a raiz dos cílios para dar o volume. Depois você deixa a máscara, a haste da máscara nessa posição, que é a que a gente já costuma passar, e aplica para fora, nos cílios de fora, no meio e para dentro, nos cílios de dentro. Então você consegue deixar aquele efeito mais desenhadinho. Fica praticamente um arco-íris. Exatamente, um lequezinho. Ou seja, além de você ver aqui o trabalho do pessoal que está competindo, você já vai pegando umas dicas assim para a mulherada. Já vai anotando. Rafa, obrigada. De nada, amor. Eu gostei. Eu também. Ficou linda, boa sorte, Rafa. Obrigado, amor. Eu gostei. E agora? Gente! Gente! Uau! Agora a gente já vai para um outro universo. Outro segmento. Completamente diferente. Vamos mostrar. Vamos puxar lá para trás também? Vamos. Você pode levantar rapidinho? Eu não queria ser jurada. Você não queria ser, né? Porque, ó. Vamos lá. Primeiro, a nossa terceira concorrente ao prêmio de melhor maquiagem de editorial. Você já foi para uma linha completamente diferente. Mas antes, para o pessoal de casa te conhecer, seu nome completo. É, Michele Pavão. Ok. Seu RG. Não é nessa. Falou. Falou. Michele, eu não perguntei para os meninos, mas eu acho muito bom saber. Você trabalha com maquiagem já faz bastante tempo. Começou agora. Faz uns seis anos. Seis anos. E o que te levou a entrar aqui para competir no prêmio Avon? Desde o início. Eu me formei em moda. Então, já vem uma coisa desde lá de trás. E é um concurso muito grande, né? Todo mundo sempre falou muito bem dele. E eu tentei pela primeira vez em 2009. Você tenta desde 2009? É. Olha aí. Sênica não atrai. Sênica? E aí foi evoluindo. Isso vai mudando um pouco o segmento. Vai conhecendo outras coisas. E aí, o editorial hoje é meu novo amor. Mas já foi da Sênica. Que maravilha. Mas é legal passar por tudo para aprender, né? Sabe o que é bacana de você falar isso? Que o prêmio, a gente está fazendo essa cobertura justamente para mostrar para a mulher de casa a importância do prêmio Avon. Não só para quem trabalha. Porque são vocês que experimentam os produtos da Avon. Vocês que mostram como é que a mulher de casa pode usar isso também. Mas eu acho que essa maquiagem talvez para a mulher de casa seja um pouquinho, como que eu vou dizer, diferente, né? Ah, sim. É mais na linha de editorial mesmo. Porque isso é editorial, né gente? Editorial a pessoa pode pirar porque é uma ideia para revista. Enfim, é um trabalho artístico. Vem cá. Perguntei para eles, vou perguntar para ti. Qual que é a tua inspiração para fazer a maquiagem dela? É... Eu acho que a gente vem percebendo de um tempo para cá na maquiagem de moda que a gente tem feito cada vez menos, sabe? Uma pele mais limpa, máscara, enfim. Tentando explorar talvez cada vez mais as características pessoais de cada uma. Tirando essa necessidade de elas se mentarem tanto e serem dependentes daquela imagem, daquela beleza padrão. Sim. Então eu acho que a maquiagem tem que ser um pouco mais diversão e não obrigação. É! Isso é muito legal! Isso arrasou! Então eu acho que talvez você explorar traços de outras características, uma pessoa negra, uma pessoa com site, uma pessoa com vitílico, na maquiagem, para você brincar e não ter essa necessidade de estar sempre linda, maravilhosa, naquele padrão que você mencionou. Principalmente nisso que você está fazendo, que é o editorial, que você pode brincar de todas as formas. Então eu acho que é realmente isso, brincar com outras características e maquiagem sobre ela, para você explorar cada vez mais as cores, que são infinitas. Eu acho que é um desperdício você ficar sempre no padrãozinho. E trouxe uma coisa meio animal mesmo, ela com esse olho ainda, tudo bem? Qual é seu nome? Nicole. Nicole. Nicole, a hora que ficou pronta assim, você olhou, você se reconheceu? Não, ficou lindo. Ficou lindo, né? Tá um bichinho assim. Vem cá, você que já trabalhou, que faz bastante editorial, as revistas hoje, elas estão mais ousadas. Estão mais ousadas. Esse tipo de coisa é super aceito. Super aceito. Eu vejo inclusive essa maquiagem em um editorial internacional. A gente vê muito isso na ID, mas é verdade, a gente vê muito nessas revistas gringas. Na Deist, né? Exatamente. Na Deist. É, porque eles dão mais essa liberdade de expressão, de criatividade. Eu acho muito bacana. E editorial é isso, tem que ser criativo. Não é uma maquiagem assim, tudo bem, tem aquela maquiagem que o foco é pele, iluminação. Mas eu acho que isso daqui é explorar, assim, o lado artista que o marcador tem, né? Ah, deixa eu ver como o pessoal de casa tá vendo. Olha. Gente, vamos mostrar o olho dela mais de pertinho pra ver como ficou? Olha só, o esfumado tá ótimo. Olha, sai um degradê de laranja com um pouquinho de roxo, termina no marrom. Me fala uma coisa, eu fiquei curiosa assim, por que aqui tá um... Por que que você deixou aqui na frente assim branco? É por causa da história do vitíligo? É por causa da história do vitíligo. Tem uma modelo até que ela tá super em alta agora. Tem um monte de gente trabalhando com ela. E eu me inspirei, na verdade, nas formas dela. Porque eu comecei a fazer uma coisa super simétrica, fiquei com medo de parecer meio falso. Aí eu fui explorar as formas dela e ela tem exatamente esse meinho branquinho. E é muito legal porque também é uma época que a gente já tá começando a olhar outros tipos de beleza, né? Exato. Não é que todo mundo precisa ser loura, magra, alta, né? Nem todo mundo é Gisele. Todo mundo... A grande maioria não é Gisele. E todo mundo pode ser bonito. Gente, eu acho que vocês arrasaram. Graças a Deus que eu não sou jurada. Eu também não. Ficou ano passado e graças a Deus que eu não estou mais em função. É muito difícil. Parabéns. Parabéns. E só pra gente entender, o legal também é que a Avon tem uma gama de cores pra pele, não é? Porque aqui nela você usou várias diferenças. Aqui, nesse meio, eu usei um corretivo mais clarinho. Um mais claro que vocês vão ver, né? É bom mostrar pro pessoal entender um pouquinho. É. Usei esse. Olha, é muito claro, ó. Vamos ver se dá pra ver. É bem baixo. Vamos parar com a cor de pele dela no pescoço, tá vendo a diferença? Tá até um pouquinho mais clara. Ah, ó. Esse é bem clarinho. É bem mais clara que a pele dela. Eu achei muito legal. Ai, caiu meu brinco. Ai, caiu meu brinco. Pô, meu Deus. Tudo bem. Eu acho muito legal. Na época, uma vez caiu a dentadura o brinco. O brinco tá tudo bem. Olha aqui, tem muitas. Tem muitas. Então, você usa mais ou menos essa, né? É uma textura bem sequinha. Essa branquinha, né? Eu uso essa branquinha, mas eu uso um tiquinho acima que esse. Dá pra misturar também, né? Dá pra misturar. Até chegar no tom da sua pele. E me fala uma coisa. Foi proposital você brincar com as texturas, ó. Porque aqui tem uma textura mate no centro e aqui tem uma textura mais luminosa. Na verdade, não tanto. Como iluminador, a gente aplica sempre nessa região aqui. Aqui eu não bati pozinho. Eu deixei eles... O brilho natural da pele. Dá um vício. E eu fui batendo pozinho aqui na testa, aqui embaixo. E colocou blush também, né? Eu achei muito legal, ó. A gente tem blush, ó. Ela tá ainda... Que em negra fica maravilhoso. Eu usei muito isso. Aqui as cores que em negra fica melhor. Aqui a gente tá mais afetada a usar. Como você mudou a cor da pele, você acabou o resto da mesma pegada. É, ótimo. Bom, mais alguma questão, Ju? Qual foi a base de pele negra que você usou? Esse aqui. Ah, é a base compacta. A base compacta com esse pó em cima pra tirar um pouco o brilho. Muito legal. E do corretivo eu tirei um pouco o brilho com esse. Com esse pó da linha Luxy. Ó. Ju, vamos aproveitar então que a gente falou disso? Vamos fingir que a minha mão é uma pele? Vamos. É uma pele. É, quer dizer, eu acho que é, né? Dá pra gente fingir que ela é uma pele negra e você mostrar como que é esse processo? Vem cá. Vamos lá. Olha, quanto mais... Eu acho que assim, hoje em dia... Quer mostrar aqui? Quer vir aqui? Quer vir pra cá? Vem aqui, Ju. Ó, vou ficar na luz, ó. É, quanto mais luz, melhor, né? Então assim, pele... Se quiser usar um pincelzinho... Hoje em dia, a gente pode fazer tanto com o dedo, né? E depois... O dedo é bom que ele dá uma textura bem natural, né? Bem natural, uma aderência boa. Uhum. E com o pincel, ó... O pincel já dá um ar assim um pouco mais profissional, um pouco mais de cobertura. Olha, olha só. Tá vendo que você consegue mais cobertura na pele aqui? Parece que com o pincel ela penetra mais na pele, né? Exatamente. Então, ó, mulherada, é bom dar uma investidinha também aí nos pincéis, né? Ai, gente, pincel é maquiador na casa. É. É, se não tem maquiador, leva o pincel. Então, ó... Olha a diferença, né? Que dá pra pessoal vir na câmera, ó. Esse daqui ela fez com o dedo. Uhum. Esse daqui ela fez com o pincel. A cobertura realmente ficou muito melhor. E aí depois, o primeiro passo que a menina fez, ela passou isso daqui que é... Uma base compacta. Passou a base compacta. Que dá esse efeito. Pode ser usada como corretivo também. Ok. Inclusive. E aí depois, pra selar isso, fazer durar mais, usa o pó. Que foi o pó compacto. Aquele ali. Esse aqui. Ah, o pó compacto. Então, com o pincel, olha... Deixa o efeito mais mate, tá vendo? E tira esse brilho excessivo, né? Esse brilho excessivo. Então, pra quem gosta de ficar com a pele bem sequinha, né? Tem a pele muito oleosa, o pó é fundamental nesse processo. Entendi. Ó. Olha lá. Tá vendo? Gente, pra você que, como eu, tem preguiça de fazer maquiagem... Dá uma preguicinha, né? Passar essas duas coisinhas, o blushzinho, o rímel, tá pronta, né? Tá pronta, linda. É, já tá linda. Meninos, parabéns! Parabéns, gente! Boa sorte! Boa sorte a todos. Obrigada. E já que a gente tava falando dos dados... É mesmo que a gente tá falando dos dados.